No meio da paisagem urbana são pedaços de sonho construídos, a casa própria. Atravessar essas portas, morar dentro dessas janelas. A vida do ser humano hoje é tudo uma casa própria, né? De não pagar aluguel, ou às vezes pagar uma taxa mínima que a gente tem. É um conforto, é estrutura, é tudo na vida da pessoa. Para pegar a chave em definitivo é preciso planejar, mesmo com obstáculos. Pensa em comprar uma casa própria. Pensa em comprar, mas não estou economizando. E a partir de novembro a Caixa Econômica Federal diminuiu as horas de sono de quem pode sonhar com a casa própria. Esse apartamento decorado, completo, é um exemplo desse drama que eu já conto agora. Do jeito que vocês viram aí, com televisão, geladeira e armários, o cliente pode levá-lo. Só que vai ter que pagar um plus a mais. 135 metros quadrados, o apartamento espaçoso, com três suítes. Pelo financiamento antigo, a Caixa financiava até 80% do imóvel. A partir de janeiro, vai ser só de 70%. Como ele vale um milhão e meio, o cliente vai ter que desembolsar a mais para ficar com as chaves do apartamento, 150 mil reais. O apartamento desse preço, um milhão e meio, é o que foi taxado pela nova regra. Problemaço para a Maíra, corretora de imóveis, convivendo com o sumiço do dinheiro da Caixa Econômica Federal, principal banco financiador de imóveis e clientes preocupados. Hoje nós temos aqui na nossa familiar clientes que já estão com crédito aprovado, inclusive na antiga condição, mas estão aguardando a liberação de verba da Caixa para poderem concluir o processo de financiamento bancário. Por ano, a cidade de Uberlândia, só em imóveis novos, ergue obras que somam mais de 2 bilhões de reais. São quase 4 mil unidades. E enquanto as casas ficam prontas, a construção civil gera cerca de 10 mil empregos diretos. As informações são do Sindicato das Indústrias da Construção Civil, entidade da qual o Sebastião é vice-presidente. Certamente ansiosos por saber que impacto prático isso vai trazer para o nosso setor. Hoje o cenário é de preocupação. Nós estamos assistindo a uma mudança de regras que ocorrerá. Então, o que está valendo hoje são condições teoricamente mais favoráveis do que as que estão sinalizadas. Ou seja, ainda trabalhando com uma taxa de financiamento, eu diria que adequada para os padrões brasileiros e trabalhando ainda com um valor financiado, um percentual financiado mais favorável do que o que está anunciado. Então, a gente ainda tem, nesse próximo período, um cenário mais favorável do que o que está anunciado. Ao mesmo tempo, a notícia das novas regras que limitam o valor de financiamento do imóvel servem de marketing para a aquisição de imóveis com regras antigas, mas tudo tem que ser muito rápido. Quem estiver preparado para fazer negócio, que estiver com a decisão tomada, o ideal é que se realmente materialize o negócio para que a gente não, enfim, incorra nas novas regras. Nós estamos tentando, os clientes que já estão aprovados, que já têm o crédito contratado, nós estamos tentando fazer com que esses clientes assinem seus contratos até a data da mudança. Porque caso não aconteça, eles já terão que se enquadrar na nova regra. Então, a gente está buscando essa celeridade, mas não depende de nós, nem dos agentes financeiros, depende da liberação dos recursos da verba da Caixa Econômica Federal.